Ela diz que é moralista e que na sua lista Pra semana inteira nunca tem besteira E se eu tiver convite pra não convidar Diz que quem quiser se irrite Mas moça de elite, de sociedade Não tem amizade com quem sobe o morro Pra querer sambar Só que sem ter samba eu morro e o amor eu mato Sem qualquer remorso, sem qualquer maltrato Sem qualquer desgosto pro meu coração Ela diz que o samba é coisa que vem do diabo Que samba é maldade, que samba é pecado Mas por ela o samba eu não troco não Se é pecado o samba Pecador eu sou Pecador eu sou Pecador Se é pecado o samba Ela diz que é moralista e que na sua lista Pra semana inteira nunca tem besteira E se eu tiver convite pra não convidar Diz que quem quiser se irrite Mas moça de elite, de sociedade Não tem amizade com quem sobe o morro Pra querer sambar Só que sem ter samba eu morro e o amor eu mato Sem qualquer remorso, sem qualquer maltrato Sem qualquer desgosto pro meu coração Ela diz que o samba é coisa que vem do diabo Que samba é maldade, que samba é pecado Mas por ela o samba eu não troco não Se é pecado o samba Pecador eu sou Pecador eu sou Pecador Se é pecado o samba Pecador eu sou Pecador eu sou Pecador Se é pecado o samba Pecador eu sou, pecador eu sou, pecador Se é pecado o samba, pecador eu sou, pecador eu sou, pecador Se é pecado o samba, pecador eu sou, pecador eu sou, pecador